Precisamos pra peidar aqui, hein, meu? Cara, eu ia... Cara, não. Nós vamos começar a respeito disso, viu? Eu ia falar disso, viu? Eu ia falar disso, viu? É, eu ia falar disso. Você vai falar disso. Fica sossegado. Senhoras e senhores, hoje o convidado do Chua é nada mais, nada menos do que esse garoto que, na minha opinião, é o melhor jogador de basquete do Brasil. Fim, Fim O que é isso? E aí, Marquinhos, você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Você lembra da primeira vez que a gente se conheceu, cara? Você tinha acabado de ser draftado. Você tava com o seu pai, a gente tava num... Não lembro onde é que era, cara. Tava tendo uma festinha, um coquetel. E foi, você era um garotinho muito inocente. Muito novinho. Não é muita coisa na hora. Não mudou, mas agora indo pra quadra. A primeira vez que a gente jogou contra, você tava no Pinheiros. Você tinha acabado de voltar. E eu tava em Joinville. E você travou um duelo gigantesco com o Jefferson Sobral. Foi um jogaço de bola. E aí foi a primeira vez que eu cheguei pra te marcar. E aí eu falei, mano... Pra vocês entenderem uma coisa, dá pra pegar o tamanho dele aqui? Não precisa entender o que é o Marquinhos. E eu cheguei e falei... Esse cara é lateral, meu. Como muitos. Eu não botava uma fé no teu basquete. Sabe? Você sabe que você teve muita gente te duvidando no começo. Ah, como é que ele foi pra NBA. Ah, ele não joga tudo isso. E eu, como todo mundo, pensava a mesma coisa. E queria mostrar pra vocês também, jogar contra. E você sabe, quando vê um cara de nome, o que você quer fazer com o cara? Você quer engolir ele. Tem jeito, né? Você quer mostrar que você joga a bola. Você teve que superar tudo isso aí. Qual que era a tua resposta? Você fez a mesma coisa? Usava isso de motivação? Você simplesmente ignorava o que os outros falavam? Porque essa era a visão da galera. E hoje você tá aí, é uma realidade. Como que você lidava com isso, Brandon? Acho que pra mim, isso aí no começo foi até muito difícil. Porque eu cheguei no meu auge, né? Que seria a NBA. Lutei tanto, fui pra Europa. Morei muito tempo fora. Fui pra longe dos meus pais com 17 anos. Você morou onde na Europa? Morei na Itália. Morei em Pesaro. Dois anos. Logo depois fui transplido pra segunda divisão. Acabei me destacando. Fiz alguns treinos privados da NBA. O draft também. E isso aqui, ó. Eu saí do Brasil em 2004. Logo depois que eu saí de jogar em Moji. Tinha uma temporada muito boa em Moji. E antes de Moji eu tinha feito alguns treinamentos também de moleque novo da minha idade, né? Que nem acontece muito o Adidas Camp, Oron Camp. Sim, o Jordan Camp. E eu fui um dos caras que me destaquei pela altura, pela jogada de lateral. Tinha uma habilidade boa pra um cara da lateral e destaquei. Eu atingi o meu auge muito cedo no NBA. Eu cheguei no NBA com 22 anos. E pra mim foi uma frustração muito grande, porque eu era um dos caras que mais treinavam no time. Sempre os caras chegavam mais cedo, um dos caras a sair mais tarde. Jogos que eu fiz, que eu entrei, eu tava começando a pegar manha, eu já fui trocado. Então, quando eu saí do NBA, foi um baque muito grande. Pensei até abandonar o basquete mesmo. Foi onde que eu recebi o convite do... Porque, na verdade, é o primeiro tombo da tua carreira, né? Que você acha que é uma ascensão constante, né? Que você, ah, cheguei aqui, daqui é pra... pra All-Star e vambora, né? É porque, quando você entra no NBA, você não tem o pensamento nunca disso aí, né? Porque, você tá ali, é um mundo novo, eu me deixei... Pra galera que não sabe, você entrou por que time? Eu entrei por... Antigamente, era o New Orleans Hornets, né? Sim. Que hoje mudou, o Hornets mudou pra Charlotte, hoje é o Panic. Foi até aquela época do Furacão Katrina, tinha acabado de acontecer o Katrina, o time se mudou pra Oklahoma. Tá. Aí se tornou New Orleans, Oklahoma, é o Hornets. Você tava falando nessa época. porque ele tava nessa época. E acabou voltando no ano seguinte pra New Orleans. Foi logo depois disso que eu acabei sendo trocado. Fui trocado por Manchester, mas eu não cheguei, foi o Signing Trade, só não acabei nem em jogar, não. E aí respondendo o que você falou de como eu lidei com isso aí, eu reaprendi a gostar do basquete, né? Logo a liga começou o NBB, né? Tá. Porque eu lembro que assim que você saiu de lá, você foi pra D-League. Você jogou vários jogos na D-League, mesmo no New Orleans, né? É, isso. Eu já tava vinculado, já. Eles me mandaram pra lá pra mim poder pegar alguma experiência e num momento que... De janeiro a março é onde. Onde já tá rolando a temporada no meu jogador se machuca. Então, eu fui mais pra pegar um ritmo mesmo pra voltar e me aproveitar. Tá. E aí eu destaquei bem lá e comecei a jogar também alguns jogos. Aí logo em seguida eu fui trocado. Veio a volta pro Brasil NBB. É, porque queria ter aquele gosto de novo de jogar basquete, sabe? Me apaixonar de novo pelo basquete. Porque eu tava muito triste mesmo por tudo que aconteceu. e aí rolou esse... Aí você veio pro Brasil, todo mundo falou, ah, fale que não ia dar certo. Porque o que não falta é reira, né? É o cara pra te pôr pra baixo. Então aí todo mundo, inclusive os jogadores, ele não é tudo isso. É, eu sei muito de motivação porque eu junto com o Pinheiros o Pinheiros foi um clube que nunca teve muita tradição no basquete. Então, montou um elenco forte naquela época e me contratou, contratou outros jogadores também. A gente fez um elenco forte. Então, deu muita motivação a gente ganhar. A gente ganhou muitos jogos naquele ano. Inclusive ganhou o seu John Ibnida naquela época. Ganhou o cacete. Ganhou nada. Vocês levaram o fumo. Levaram o fumo. Isso afetou tua cabeça aí, cara. Afetou. Vamos buscar esses jogos aí. Tinha um tal de ninja lá que a gente acabou com o sininho. Que a gente dava trabalho, né? Então, eu fui me apaixonando de novo pelo basquete, pelo esporte, que é muito bacana, né? Esporte de muitas reviravoltas. Sim, é isso. Vitória e derrota. A gente tem que aprender a lidar. Saber que tem um dia seguinte depois disso. Com certeza. A sua evolução, no meu ponto de vista, de toda a carreira que eu tive aqui, foi estar classificada entre as maiores. Se tiver das top 5, você está lá em cima, eu estou falando, porque é o seguinte, comecei a acompanhar os jogos do Pinheiros, sabe? Comecei a olhar como você estava jogando. E eu vou te falar que, meu brother, você começou a tomar toda a decisão certa e toda a hora certa. O que eu queria dizer? Você começou a jogar, desenvolveu um contra um muito especial ali, sabe? Batia pra dentro a hora que tinha que bater com aquele jogo apertado que a gente precisava ali uma bolinha, sabe? Precisava, lance livre, uma bola de segurança, você começou a ir. E não foi à toa a sua contratação pro Flamengo. E aí, dali, foi só uma crescente, cara. Você ganhou o respeito dos jogadores na marra, na quadra. E hoje, todo mundo tem que lidar com Marquinhos que a gente considera o melhor lateral do Brasil. A pressão dobrou? É a mesma coisa? Como é que você lida agora? Ah, ano após anos, vai dobrando, né? Quanto mais você vai ganhando título, mais vai aparecendo, mais tem colocação, vai dobrando. E pra você manter nesse nível aí é muito difícil. Porque todo mundo, como você mesmo disse, quer se derrubar, quer mostrar pra você não é tudo aquilo. E você tem que fazer cada ano, você tem que fazer uma coisa diferente, né? E graças a Deus, a gente do Flamengo tá conseguindo. Você começou a gostar de ganhar título, né, cara? É. E você não é nada besta. Foi se juntar com o Marcelinho lá no Rio de Janeiro, jogar no Flamengo. Fala pra gente aí como é jogar no Flamengo. Olha, eu... muitas vezes contra o Marcelinho e eu sei o tão difícil que era... Se não pode com o inimigo, junte-se a ele. Eu sempre quis jogar com você, Marcelinho. Sempre, cara. E perdi muito jogo pra ele, mas sempre marcando ele. É, perdeu muito jogo pra ele. Verdade. E eu recebi o convite logo quando eu tinha encerrado meu contrato com o Pinheiros e tinha feito uma temporada muito boa. E recebi um convite que o Flamengo tava reformulando todo o time, tinha interesse no meu basquete, do Olivinha, do próprio Neto que fez uma campanha excelente com o Rio de Janeiro. Então, fez um time todo novo. Então, agarrei essa oportunidade com o incidente e desde que o Neto sumiu a gente vem ganhando título após título e é maravilhoso jogar pro Flamengo porque é uma torcida que eu nunca vi coisa igual. Desde o jogo, pode ser um jogo que não vale tanto ao jogo que vale muito a torcida tá sempre lá, tá apoiando. É, treinamento, os caras tão lá, tão empurrando, pedindo autógrafo, tão sempre batalhando pra gente até, de repente, quando tem um momento difícil de salário, tá brigando pra gente, tá sempre apoiando. Então, jogar no Flamengo é uma coisa de outro mundo. Tricampeão brasileiro, campeão da Liga das Américas, campeão mundial, o que mais? Ganhar tudo de novo. A gente sabe que é difícil. Como eu falei, chegar no topo é difícil, manter ainda no topo é muito mais difícil ainda. Mas a gente quer tudo isso de novo, a gente sabe como é que esse saborzinho de tá jogando mundial em casa, torcida, 18 mil pessoas na arena, apoiando quando tem um Fargo do outro lado que tá matando com o jogo, que empurra, que xiga o cara, a gente quer esse saborzinho de novo, a gente montou um time totalmente renovado, a gente perdeu peças importantes lá pro Victor, Benítez, Herman, o próprio Cristiano foi pro NBA, e a gente tá começando aí, não digo do zero porque a gente tem jogadores que acabou ficando, então a gente sabe o quão difícil que é isso, então a gente tá lutando, começamos o campeonato brasileiro bem aí, estamos ali entre os quatro primeiros que é o nosso objetivo principal, vamos ver o que vai acontecer durante a temporada. Sem desmerecer o Flamengo, o basquete brasileiro, nada, eu quero uma opinião sincera e honesta a sua, quando você foi a primeira vez pra NBA, você não tava pronto, concorda? Concordo. Concordo, concordo, então muito obrigado. como o Bruno Caboclo chega pra desenvolver porque não tá pronto pra contribuir de cara, você passou toda essa experiência lá, você não quer mais uma chance depois de voltar? Então eu... De mostrar o seu basquete, por isso que eu falei, bloqueie agora, não é desmerecendo Flamengo, basquetebol brasileiro, nada disso, mas eu digo assim, de dentro, de mostrar o seu basquete agora na NBA, que agora você tá pronto, você sabe disso. Então... Você olha o que você aí, você não sabe disso? Eu confio muito nisso aí, é... a Olimpíada muito boa, acho que o Mundial, ano passado eu também fiz um Mundial muito, muito bom, recebi convites, até do meu antigo time, que é o New Orleans Panic, que estamos agora, a gente teve muito perto de um acordo, mas infelizmente, por muita decisória, questões contratuais, acabou não indo. E hoje eu me sinto muito feliz no basquete brasileiro, o basquete brasileiro, ano após ano, vem crescendo, vem jogadores de nome, como o Herman, campeão de tudo aí, campeão olímpico, campeão RBD, argentino... E o cara vai jogar no teu time, né? Caramba, meu! Então... Isso me revolta, cara! E eu fico muito feliz, velho, me pesou também muito o momento que o basquete brasileiro vive, a Olimpíada chegando no Brasil, o time que eu tô, a cidade, a questão da família tá adaptada ao Rio de Janeiro, então isso não pesou muito dessa transferência para o NB. Porque é o seguinte, você também tá muito... Isso que eu quero falar, né, porque você tá muito bem aqui, mas a questão que eu tô dizendo é o seguinte, não tem uma coceirinha de falar, cara, hoje eu queria ver eu jogando lá, pra ver só como é que ia ser, ou não, ou você já tá em paz com esse passado aí? Hoje eu tô em paz, acho que logo após o Mundial assim, queria dar o troco, eu sou muito melhor do que... Vocês viram. Vocês viram aí, eu não cheguei a mostrar o meu melhor, mas eu também entendo toda a questão quando eu tava no New Orleans, é tudo time, é um time que foi montar o dono do time nesse dia o pesado, trouxe, é um dos melhores jogadores na minha posição, tinha o melhor armador da Liga, quem que é o jogador da sua posição? O Strachowicz, o melhor chitar, ele é subgrasso. Eu aprendi muito com ele. e ele é grande também, né, Marquinhos? Ninguém sabe, ele é gigante. É, acho que ele era 6'9", da minha altura, mais ou menos, 2 metros e 7, 2 metros e 6, assim, e eu aprendi muito, e então, ficou aquele gostinho, mas ao mesmo tempo, com tudo que eu tô vivendo no basquete brasileiro, o Flamengo, que representa o basquete, não só brasileiro, sul-americano, me deixa muito, muito em paz, muito tranquilo pra continuar jogando num basquete que segue em grande evolução. também vamos concordar, né, aqui você é o melhor jogador do país, lá você vai brigar por um espaço, eu gosto de ficar onde eu sou o melhor. É bem por aí, né, tá bom, né, tá bom, você fala que o Rio de Janeiro não é nada mal, viu? Não é nada mal, vai que você fica lá em, como escolhi um time pra você? Milwaukee. Nossa, se tiver em Miami, tá legal, né, mas em Milwaukee ia ser complicado, né? Fala um pouquinho do Stojakovic, cara, ele te ajudou, como é que foi, você jogou muito pouco tempo com ele, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo, né, e vinha do sacramento com aquela moral que ele tinha, de melhores chutadores, o cara sempre brigando naquelas batalhas com o Lakers pra ser campeão do Oeste. Cara, o Peja, como eu chamava ele, foi um dos caras que eu mais odiei no começo, porque é um cara que... Por quê, Porque o cara acabei de ser draftado, eu teoricamente seria um dos caras que jogaria os meus 10, 15 minutos ali, e o cara vem, vai jogar os seus 40 minutos ali, é um cara que teoricamente roubou a minha posição, entre aspas, mas no decorrer da temporada foi um dos caras que eu mais tinha em trozamento do time, um cara que me ensinava muito, era da minha posição, então aprendi muito com a mecânica de chute dele, e o cara é um fenômeno, vi ele ganhar muitas partidas, é um cara muito profissional, embora com tantas eleições que ele teve, é um cara que sempre deu a volta por cima, fico só triste por ele não ter conquistado o título de B. E o melhor jogador que você jogou lá, é sem sombrador do Chris Paul ou não? Eu gostava muito do David West, o David West é aquele quadro ali, ele é um jeitinho, cara, ele joga meio saver, vai em Ohio, é aquele cara que joga o basquetezinho, feijão com arroz, sabe, é aquela goleira debaixo da cesta, aquele passo que ninguém vê, no final da partida ele tá com seus 13, 14 rebotes, os 20, 25 pontos, passa ali desapercebido, e agora o Chris Paul é aquele cara mais showtime, né, crossover, e você pegou ele novo, né, então ele tava no apetite, puro suco, é, mas o dinheirinho dele no chute também, viu, cara, a gente teve um período que ele tava machucado, eu também tava machucado de um pequeno probleminha no tendão de Aquiles, e a gente tinha que fazer uma coisa, né, só podia chutar, então a gente, antes dos treinos de manhãzinha, a gente ficava brincando ali, em volta da linha de três pontos, em posições dali, quem chegasse primeiro a ganhar, ganhei uns 800 dólares, ganhou? Perdi também, olha aí, perdeu quanto? Perdi uns 10, 150, hum, saiu no reluco, chupa Chris Paul, é, isso aí, meu, vai tentar com esse dinheiro guardado, já gastou, já foi, já foi, você tá sem grana, não tá precisando aí, não, tranquilo, tranquilo, tá, o chuar pode ir, opa, eu patrocino aí, quem sabe, é, pô, que demais, e agora, de você assistindo, esses caras lá de fora, quem que se destacou pra você, que você, porque muitas vezes, não é o cara que a galera acha que é, jogava lá, Summer League, viu o pessoal, e todo mundo sempre esperando, que os jogadores destacassem, o que a gente conhece, né, que na época lá de Cleveland, era o Derek Anderson, os adornos e o Gauss, o James Posey, e o cara que mais me impressionou, era um cara que chamava J.R. Bremer, ele jogou dois anos, ele jogou em 100 Bonaventure, aí depois ele jogou no Boston Celtics, de armador, foi transferido, se eu não me engano, pro Washington, era um cara espetacular, não tinha como marcar ele, aí um dia eu fui lá, eu joguei contra ele, e ele me deu 30 pontos no primeiro tempo, e não tinha o que eu fazer, eu encostava, ele cortava, era fora de sexta no pivô, eu dava uma afastadinha, porque ele me tinha de três, não tinha o que fazer, ele era imarcável, eu acho que ele tem até hoje, o recorde de bench press, do pre-draft, do... era complicado, então você teve na liga, quem que destacou pra você, que falava, cara, esse cara é imarcável, não tem o que fazer, e o outro que apareceu pra mim também, era o Bob Sura, que não tinha o que eu fazer, cara, o único cara, que ele tinha um estilo de jogo, toda vez que ele ia pra sexta, ou era falta, ou era sexta, não tinha o que fazer, era um cara, foi a primeira vez que eu falei, eu não tenho condições, de jogar contra um cara desse, agora o Stefan Cure está se destacando muito agora, mas acho que o mismatch mais difícil de marcar na NBA hoje mesmo, na minha opinião é o Durant, porque ele é um cara de... até porque você é o que é o Durant Brasileiro, você sabe disso, então, eu tive a oportunidade de jogar no Mundial da Turquia com ele, e... e você jogou muito aquele jogo, e eu fui até surpreendido pelo Rumi, porque os Estados Unidos jogam com quatro abertos, naquela época ele jogou até com cinco, aquilo lá no Aradon era um três, quatro ali, naquela época, jogou com cinco abertos, e no treino da manhã, o Ruben desenhando lá, falou assim, Marquinho, você vai jogar na posição quatro, você vai marcar o Durant, falei, tá de brincadeira, né velho, tá de brincadeira, eu falei, eu falei, eu falei, parejou lá, o Guilherme, os caras ficavam com a dar logo, eu, 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 a leitura de jogo dele, ele, ele é atleta, ele é, é, ele é muito difícil, não é, ele dá dunk, ele corta, ele, o chute de três dele é sinistro, ele, ele chuta paradinho, chuta do drible, cada ano, eu me torno mais fã dele, porque logo depois que eu joguei lá, ele foi o melhor jogador do mundial, a olimpíada se destacou, ano após ano, ele vem evoluindo, é uma evolução muito grande, a dupla, incrível com o Westbrook, os dois estavam nesse mundial, não estavam? estavam no mundial, e novinho, o Durant já com, e nós quase ganhamos deles, foi o Marcelinho, foi aquele lance livre lá, meu, não é verdade, não, não é culpa do Marcelinho, eu acho que todo, é um puto sacanagem, a garota, é culpa sua, boa culpa é tua, Marcelinho, por detalhes, a gente não, não acabou ganhando essa partida, mas foi uma partida ali, um, dois pontos, decidido no finalzinho, boa parte do jogo, a gente esteve, na frente do jogo, comandando o jogo todo, de repente se a gente ganhasse, essa partida, de repente o cruzamento, seria até um cruzamento, não cruzaria a Argentina, cruzaria um europeu, e a gente estava, dá por favor então, para você explicar, para ele se explica, por favor, não é explicar, explica, explica para esses cabeça de bagre aqui, que a gente não tem medo, de Estados Unidos não rapaziada, nós não temos medo, de NBA, de nome, não tem essa, na quadra tem que jogar, que eu falo, e o Brasil sempre faz partida dura, com os Estados Unidos, eu estou mentindo? Não, com certeza, acho que o estilo de jogo, se equipara muito, aquele jogo muito, entre aspas, um pouco sem responsabilidade, defesa, muito contra-ataque, a gente copia muito o americano, é claro que a vinda do manhã, a gente melhorou muito, cinco contra cinco, e agora falando, até pegando esse gancho, vamos falar até agora ainda, de seleção, indo para a Olimpíada, Olimpíada é um jogo só, é uma vitóriazinha só que precisa, você sonha com a medalhinha? não tem como não pensar, toda vez que eu vou jogar na arena, eu vejo toda aquela construção ali, em volta da Vila Olímpica, a arena, imaginando ali, sei lá, o último lance, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Espanha, e você vai, perde a bola, ela bate assim, e sai, e a galera, Marquinhos, filho da, batem ele, e ele, e ele, e ele, e o gancho do gancho, já pensou? Vamos por outro lado também, aquela florinha, do parcezinho do Werther, lá no cantinho, Marquinhos, bônus de três, também já pensou, no ginásio da Barra, ganhando o sacerdoteiro, eu já venho chorando, gritando, ah, subir até o corcovado de joelho, eu vou, tá aqui, eu vou subir o corcovado de joelho, se a gente ganhar, e podemos ganhar, tô mentindo, fala pra galera, por favor, Deus te ouça, Deus te ouça, eu tô falando, é porque basquete é muita seleção boa, e qualquer detalhezinho, você tá dentro ou fora. Não, com certeza, é como você falou, você joga por um jogo, né, e esse jogo aí, das quartas e finais aí, você ganhando, você já tá lutando pra medalhar, né, e a gente jogando em casa, tenho certeza que... Em casa, né, cara, jogar em casa é bom, né, jogar em casa, é bom, e por outro lado, ter um pouco de pressão também, mas acho que essa pressão vai ser um pouco, uma pressão sadia, porque acho que todo mundo sonha, nós jogadores, toda torcida, eles sabem o potencial, eles sabem que a gente tá quase, a gente mundial, a gente... O Olimpíada, faltou uma coisinha a mais, eu acho que agora é a nossa hora, é hora de a gente jogar em casa, é hora de ir pra cima, e com tudo pra essa medalha. Eu tenho mais uma pergunta pra você, cara, fiz uma entrevista com o Olimpíada, fiz uma entrevista com o Benite, e aqui a gente dá nome aos bois, a gente cagueta geral, o Benite te protegeu. O Olimpíada, o Olimpíada não. Pode falar, nosso amigo Marquinhos, novamente, 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 pra esse amigo aí, Por favor, cara, muita alimentação, faz alguma coisa diferente. Corta o ovo, corta o ovo dele, que esse aí, nossa senhora, filho. Senhor, mesmo, por que que você peida tanto, cara? A galera se revolta com isso, os caras do Flamengo se revolta, os caras da seleção estão revoltados, quem conhece viaja com você, não dá. Eu tô aqui fazendo essa entrevista, só esperando um momento, e eu sei que vai vir, já já. Tá sentindo aí, eu tô segurando aqui, em respeito a você, cara, mas não tá dando. Para de peidar, maluco. Sério, atrapalha o barato, mano, já perdeu o jogo por causa disso. Pede desculpa pros seus companheiros, foi mal desculpa aí, gente. Mas por que que você faz isso? É de sacanagem, meu? Então, cara, acho que é muita proteína, com muita proteína, muito whey, essas foram roba todas, essa misturada, gente. A galera falou que o cara, o Lívia falou que você faz uns negócios. Mas eu vou te falar um negócio, esse ano aí, tem um concorrente pesado, o Mineirinho também, cara. Rafael Mineiro, que veio de Limeira? Esse mesmo, é verdade. Ele e o Xenome, eles estão num momento incrível, cara. Ah, é? Desculpa aí, eu queria, desculpa, eu já tô me alimentando melhor já. Mas então é verdade, o Lívia não mentiu, você era fogo na pipoca, mesmo dinamite pura. Entretado. Era. E, pô, a galera... Mas agora eu tô melhorando, a alimentação tá mudando. Tá mudando? Tá? Eu tô mais tranquilo. Baseada, esse daqui é o Marquinhos, ala do Flamengo, da seleção brasileira, craque de bola, e sem dúvida nenhuma, melhor jogador de basquete do Brasil, na atualidade. Tua história é fantástica, subiu, caiu, levantou. E agora tá brilhando nas quadras. Te desejo a melhor temporada do mundo, muito obrigado por ter vindo aqui no Chuar, que aqui é o lugar do basqueteiro ninja, e a galera tem que saber quem é esse rapaz aqui. Marquinhos, fica de olho nele, que ele vai trazer a medalhinha pra nós. Vai trazer. Valeu. Obrigado, meu chapa. Pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir todas as nossas redes sociais, segue esse menino aqui, e vamos que vamos, porque tamo só começando.